E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é muito top porque olha o deck do camarada, 3.5 Galera, é muito barato, você consegue chegar na Arena 7 brincando e ainda consegue, se você tiver habilidade suficiente, você consegue chegar na Arena Lendária, vocês vão ver que o maluco tem 2.800 troféus, o cara não é pouca coisa, o cara é top, com esse deck aqui vocês não vão acreditar o que ele faz, o cara faz milagre Então o deck é perfeito pra quem sabe jogar com tropas, com cartas na verdade né, de baixo elixir, entendeu, que não é o meu caso, mas vamos ao que interessa, vamos a batalha Galera, toma aqui na Arena aqui ó, repara aí que é o Pedro do facção central, ele tá na tela de cima nesse vídeo aí, observa aí a estratégia legal dele, ó, repara que ele tem 2.758 troféus agora, o inimigo 2.802 Repara que o cara já veio com uma lendária ali ó, brotou o elixir né, ele também tá utilizando o elixir dele no nível 5, o camarada tem o elixir de nível 6 Ele já jogou aquele canhão lá né, canhão é baratinho, se eu não me engano é 3 de elixir O cara já veio com o peca, repara que o cara tá com aquela estratégia, a pelona, entendeu, olha isso, ele já foi com o corredor e já veio com o servinho por trás E automaticamente ele jogou aquele raio lá, é raio não, é choque, desculpa galera Aí ele brotou a inferna ali pra pegar a peca do camarada, o camarada pegou e congelou, ele jogou aqueles goblinzinhos ali ó Não é o lanceiro, é o goblin comum e a torre do inferno fritou rapidamente a peca dele, entendeu, que a peca se distraiu lá, é lenta E o maguinho tá batendo na torre inferno, já foi pro Beleléu e ele tá com o canhão ali atrás protegendo Repara a estratégia na defesa galera, o Xing Ling aqui brotou 2 potes de elixir né, ele também brotou 2 lá, tá igual, só que o nível do inimigo é maior um pouco Repara que o combo dele é servos e corredor galera, olha isso ó, rapidamente ele chega lá na torre do cara e tira um dano, joga o choque Por que que ele joga o choque? Porque o cara vai defender com o servo lá e ele joga o choque, aí o servinho dele destrói o servo do inimigo Já tá 1 a 0, a estratégia top, ele não tá dando nem chance do cara jogar O interessante desse deck é isso galera, olha isso ó Rapidamente ele fritou o príncipe do inimigo Aí o mago dele né, que é uma carta lendária nível 2 Que é muito forte, entendeu? E a baratinha também E já estamos entrando no 30 segundos final E o cara tá tonto, não sabe o que fazer, ó, praticamente 2 a 0, que a torre do lado esquerdo Tá com Somente 34 de vida, olha isso, já destruiu 2 a 0 Ele já perdido na estratégia né Soltou a peca, soltou o príncipe da treva Congelou lá e já era, foi o beleréu Agora repara aí ó, que a peca dele já tá indo de novo O cara tá fritando muito rápido, é muito massa essa estratégia Tá de parabéns Pedro, porra, show Galera pode copiar, que é certeza de sucesso Valeu Só sabe, tem certeza né, que eu só trago conteúdo top pra cá A deck, porra, mortal, entendeu? Tem várias combinações Olha esse inimigo já até desistiu, 3 a 0, show de bola Galera, vamos pro próximo vídeo aí Então galera, segunda batalha ali Ele tá pegando a Peach né Mandou boa sorte pra ele, vamos ver se ele retribui Pediu obrigado aí Repara que a Peach tá com aquele deck apelão né, do morteiro Ele já brotou o canhão dele lá pra poder defender O Elixir dele enche muito rápido galera A estratégia é muito massa lá Ele vem com os servinhos Opa, perdão, vem com o Goblins E com o Corredor Olha isso, já tirou um pouquinho de dano da vida O deck dele é esse, é um combo que ele usa Ou os servos ou aqueles verdinhos, entendeu? Jogou a bola de fogo, já tirou um pouco da vida do... Os Bárbaros já era O jogo tá aí, ó, tá no começo Ele tá ganhando um pouquinho lá Que ele te deu um danozinho lá na torre do inimigo da esquerda né E vamos que vamos O cara vem com aquele... Aquela porra lá, pelona do caralho Naquele foguete lá né Ele brotou aquele Elixir ali Olha isso, já jogou o servo aqui atrás Agora lá na frente solta o Corredor Reparou galera? Entendeu? Aí o inimigo jogou o inferno lá Jogou bem Ele soltou o choque ali Esse choque é mortal galera O choque é fenomenal Entendeu? A torre inferno do maluco já vai pro Beleléu O cara veio com tudo ali Com aquelas paradinhas Ele jogou o canhãozinho ali, ó Distraiu, pronto Destruiu Repara só Que o Elixir dele tá enchendo Entendeu? A defesa dele O cara veio com duas tropas Ele só com o canhão Ele destruiu as duas tropas Entendeu? Aí agora ele brotou o segundo Elixir ali Vamos ver O cara tá brotando lá no final Tá sentindo dificuldade né Tá brotando lá no meio da vila O morteiro Que não é a estratégia ideal Pra utilizar ele né A estratégia de utilizar o morteiro É logo ali na pontezinha né Que aí ele já foca na torre E segunda vez que o cara vem com lendária né Mago de gelo Entendeu? Mago de gelo Apesar que no nível 1 Não acho ele muito firmeza não galera Só mais um mago comum mesmo Mas vamos que vamos Entramos nos segundos finais aí Nos 60 segundos né Que é o Elixir dobra Aí ele foi de novo Com a mesma estratégia Jogou o choque Jogou o corredor Levou aquela torre do inferno ali Já era Camarada brotou Aquele morteiro lá Já tá focando na torre dele Aí o jogo já começou a inverter Pro lado dele né Tá sendo a vantagem Mais pro lado do cara Aí ele ó Já foi com um combo de 3 agora Galera Entendeu? Corredor Servo E jogou o choque ali né Levou os goblenzinhos Jogou a bola de fogo Olha a velocidade Que ele joga as tropas Aí o Elixir dele já tá cheio O inimigo tá perdido ali ó Olha como o inimigo fica Entendeu? Sem opção Olha lá A torre do inferno dele Vai destruir a do inimigo E é muito rápido Que enche o Elixir Galera Testa esse deck aí Quem sabe jogar Com cartas de Elixir baixo Pode ir que é top Olha isso ó 1x0 Acabou o jogo galera Tá de parabéns Pedro Caraca Muito massa A galera vai curtir demais Essa estratégia sua Então galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Quem gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o like Da mesma forma Parceiro Arrebenta no like aí Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto Abração Fui E se inscreva no like E se inscreva no like